Música Ana Isabel, nós acabamos de assistir um caso com crianças trigêmeas que se desenvolveram de forma diferente ao nascer. Como a Doutrina Espírita vê uma criança que acabou de nascer com um problema tão grave que vai comprometer toda a sua vida? Graças a Deus, Dânia, a reencarnação explica com lógica, advogando a misericórdia de Deus. O Espírito é individual, cada um segundo as suas obras. Razão porque um é diferente do outro. Dos três irmãos, por que logo ele? Ele foi escolhido? Não, ele não foi escolhido. É necessidade daquele Espírito. Ele veio, através dos sofrimentos, buscar a sua perfeição. Ele abusou, naturalmente, da beleza física, da perfeição física, até da simpatia. Enfim, ele fez mau uso dos seus talentos. Ele pediu a Deus uma oportunidade para que ele viesse consertar os erros cometidos. Ele pediu a Deus uma chance para ele usar com dignidade e com respeito às leis da vida os seus talentos. Só mesmo com a doença, só mesmo com as deficiências, para que o Espírito recolhido em suas deficiências pense melhor, pense mais alto, pense nas leis de Deus, pense nas leis da vida. Aprenda a viver como o Filho de Deus, com deveres junto à misericórdia do Pai, junto às leis divinas que regem os nossos destinos. Então, nós vamos aprendendo. Já que não aprendemos através do amor, da felicidade, nós temos que aprender através da dor, do sofrimento, das mutilações. Isso é misericórdia de Deus, uma nova chance, um novo recomeço para que o Espírito alcance a perfeição. D. Isabel, como o Espírito, com um corpo físico tão limitado, vai poder progredir? É justamente aí que ele vai dar atenção ao progresso espiritual. Quando a pessoa está bem e bem posicionada na vida, ele dá atenção à vida física. Lhe é tirado as liberdades físicas para que o Espírito caminhe, para que o Espírito progrida em direção à sua perfeição. Tirando os direitos, tirando a liberdade física, o Espírito tem tempo de pensar na sua eternidade e se interessa pela sua perfeição. O que o mundo faz nos prejudicando, nos atraindo, nos desafiando com seus poderes passageiros, nos buscando o enfeite da vida, as coisas passageiras realmente da vida. E nós nos distraímos. O Espírito, nesta condição, ele sofre? Cada caso é um caso. Quando o Espírito escolhe por compreensão, porque não é Deus que impõe o sofrimento aos seus filhos, não. O Espírito, por compreensão, já entendendo a necessidade da sua evolução, ele pede às leis de Deus a oportunidade do recomeço para que ele, com mais amadurecimento, faça a sua caminhada obedecendo às leis de amor. Aí ele não sofre. Ele tem felicidade. Você vê uma pessoa toda mutilada, mas é alegre. Ela sorri, porque ela sabe que está progredindo, que ela está trabalhando em seu próprio benefício. Agora, quando o Espírito não tem essa evolução, a misericórdia de Deus se faz, dando a ele aquele momento de sofrimento, ou aquela vida perturbada, ou o corpo físico, ou a mente mutilados, para que ele não erre mais, ou para que ele não abuse outra vez. Então, é um tipo de ressarcimento. Aí ele tem que progredir. Ele precisa progredir. Ele sente necessidade, mas está ali forçado por uma circunstância. Às vezes ele fica triste, ele fica revoltado, porque foi imposta. A lei impôs nele. E como a pessoa errou, vai para a cadeia. Ele não está satisfeito de ir para a cadeia. Mas foi tirado a ele o direito, a liberdade de errar novamente. É errado os pais pedirem a Deus para que os filhos nasçam perfeitos. É certo, nós temos que pedir a Deus mesmo. Só Deus pode nos dar a perfeição, pode nos dar inteligência, pode nos dar saúde. Nós pedimos a Deus, mas a prece só é ouvida quando ela está baseada na vida correta. Quando ela está instalada sob a base da convicção, da fé, do amor, do respeito à vida. A pessoa precisa merecer. Ela pode pedir, mas nem sempre a prece é ouvida. Os apelos são atendidos por falta de mérito. Às vezes a prece nem sobe, nem consegue alcançar o seu objetivo. A prece é tão fantasiosa, tão irresponsável, que ela fica pendurada no lustre, enfeitando o teto da casa. É preciso agir com dignidade, vivenciar a mensagem de Deus, cumprir as leis de Deus ensinadas de uma forma tão clara, tão lógica, embora com simplicidade, pelo Cristo, a fim de que nossas preces, então, cheguem a Deus e sejam ouvidas pela misericórdia de Deus, que está sempre pronto para nos ajudar. Dona Isabel, os pais que têm filhos, que nasceram com doenças congênitas, estão sendo punidos? Deus não pune ninguém. As leis de Deus são de amor, plenamente de amor. Deus não pune a ninguém. A pessoa, a criatura, é que vai alcançando o entendimento. Ela chega a compreender que errou, que precisa acertar a vida dela com as leis da vida divinas. A pessoa, então, procura a misericórdia de Deus, pede amparo para que ela tenha essa felicidade de ter os filhos perfeitos, sadios, equilibrados, físico e corpo físico, sadios. Tem direito de pedir, precisa fazer por onde merecer. Não é punição, é oportunidade de acerto com as leis da vida. Hoje, a medicina tem muitos recursos para melhorar a sobrevida de pacientes com diversas limitações e deficiências físicas. Agora, para muitos médicos, prolongar a vida desse tipo de paciente é desnecessário. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? A doutrina espírita é clara. Para a gente entender as leis sábias de Deus, nós temos que estudar a vida do Espírito eterno. Então, por mais doente que seja o corpo físico, o Espírito precisa daquela oportunidade, precisa viver aqueles momentos que a medicina acha que não é importante, não é necessário, que é melhor uma eutanásia. Não é, não. A eutanásia é contra a lei de Deus, é agressão à vida. Então, de qualquer forma, é importante porque o Espírito está aprendendo. Enquanto nós estamos vendo o corpo físico doente, mutilado, sofrido, o Espírito está aproveitando. São aulas, são ensinamentos importantíssimos para aquele Espírito, para o dono do corpo. A vida no corpo físico é altamente importante para o Espírito, seja qual for a feição que ela nos transmite. Ela é importante, é necessária e é direito do Espírito aguardar o momento último das energias orgânicas. Por isso, nós vamos respeitar a vida. A senhora falou sobre a eutanásia. Na verdade, os defensores da eutanásia se baseiam no princípio da caridade, em que o médico estaria abreviando o sofrimento do paciente. O que a senhora pensa disso? Isso é um pleno desconhecimento das leis de Deus. O Espírito está sendo altamente beneficiado. Não cabe à nossa ciência tirar aquela oportunidade. Isso é uma visão muito pequena, muito infeliz, quanto às leis da vida que regem o nosso destino. Não é nenhuma felicidade para o Espírito e nós não temos direito de advogar as leis que cabem a Deus, o Pai Criador. Então, é enganosa essa ideia de que está diminuindo o sofrimento. Está tirando o direito que o Espírito tem, a chance que o Espírito tem de aprender ali naquele leito aparentemente abandonado. Ele está aprendendo a respeitar a vida, a respeitar até a ciência médica, os recursos da Terra, os parentes amigos, o amor que ele deve às pessoas, que às vezes negou a tanta gente. Então, são momentos de aprendizado. A vida, de qualquer forma, ela é importantíssima para o Espírito. A senhora disse que a vida, sob todas as formas, é importante para o Espírito. Mesmo no caso de crianças que nasceram sem cérebro ou com limitações que vão impedi-las até de caminhar, é importante para o Espírito essa experiência? É válida. Não existe acaso nas sábias e amoráveis leis de Deus. Tudo é muito bem planejado pela sabedoria e misericórdia do Criador em favor do progresso dos seus filhos. Cabe a nós outros encarnados respeitarmos as leis de Deus, respeitarmos a vida do próximo, fazermos o bem, incondicionalmente fazer o bem. Não tenha medo do mal que lhe faça. Você não faça mal a ninguém para que você renasça com saúde, com equilíbrio. Todas essas aparentes mutilações são oportunidades para o Espírito rever a sua conduta e acertar a sua conduta, acertar as suas decisões com as leis misericordiosas do Pai. Todos nós temos direito de viver com saúde e com paz, mas é a conquista nossa. Deus é amor. Dona Isabel, qual é a mensagem que a senhora tem para os pais que estão nos assistindo agora e que têm filhos com dificuldades físicas ou que nasceram com doenças congênitas? O que a senhora pode dizer para esses pais? Que os pais amem seus filhos. Ajudem os seus filhos a vencerem em termos espirituais, suas dificuldades, suas limitações. Os pais também estão ligados a este caso. Essa criança mutilada não nasceu ali por acaso. Os pais estão ligados àquele Espírito por um passado distante. Não estamos aqui estudando as razões, mas a causa está aí, no passado. Então, os pais estão presentes junto àquela criança aparentemente sofredora, mas os pais é que sofrem mais, porque o Espírito está feliz com a oportunidade que ele está tendo de melhorar-se. A importância dos pais é muito grande e muito divina. Eles devem abraçar o filho, proteger o filho, falar com o filho sobre Deus, sobre Jesus, ler as lições que só a doutrina espírita nos oferece. Aquele Espírito está entendendo tudo. Ainda com todos os defeitos físicos, ele ouve, entende, assimila e guarda todos os valores morais e espirituais dos seus pais, o carinho que eles lhe dão. Então, é importante que os pais também compreendam a vida pela ótica do Espírito Eterno, para que ele continue amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É oportunidade ímpar para os pais e para aquela alminha que está presa num corpo físico aparentemente mutilada, para que eles avancem no progresso espiritual e alcancem a mais depressa a perfeição, o direito de ter paz e de serem felizes. Então, que os pais entendam a vida pela ótica espírita, sem a orientação da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, aí a vida é perigosa. Por que os pais não entendendo? Por que está com aquele filho mutilado nos braços, sob as suas responsabilidades, quando o outro filho é perfeito, o filho do vizinho é perfeito? Aí, estudando doutrina, ele vai perceber que a misericórdia de Deus está ali presente e aqueles pais nunca estarão sozinhos. Os mentores espirituais estarão lhes abraçando, protegendo, para que eles vençam a dificuldade e alcancem, então, o entendimento sublime da eternidade, da vida feliz, junto ao trabalho feito por eles mesmos. Isabel, muito obrigada por essa enriquecedora entrevista. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa nos assistindo aprenderam muito hoje. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a todos. Eu que agradeço a todos.